É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz